Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde Sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças No que deriva Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração Entre o coração e a vida Entre o coração e a vida Só lembranças Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Só lembranças Do que teve fim Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé E bate pé Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Essa festança Começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer Navegar nas emoções Tá todo mundo Tá todo mundo envolvido Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia Que é rio do chão tremer Que é rio negro e solimões Alô galera Venha com o chão Venha com o chão E mande a tristeza Embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus A solidão Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Essa festança Começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer Navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia Rio negro e solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia Rio negro e solimões Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera Bate a mão e bate pé E bate o pé, e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher mineira, sul-mato-grossense Tem mulher goiana, gaúcha e catarinense Tem do Paraná, paulista e cariota Mulher do espírito santo, do jeito que a gente gosta Tem do Paraná, paulista e cariota Mulher do espírito santo, do jeito que a gente gosta Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Tem mulher baiana do Sergipe de Alagoas Tem pernambucana e paraibana muito boa Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará Só mandou mulher bonita pra nossa festa animar Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará Só mandou mulher bonita pra nossa festa animar Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Mulher do Pará, Tocantins e Maranhão Mulher do Amapá, de Rorã e da Suavião Mulher do Amazonas, do Acre e do Mato Grosso De Rondônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Saudade faz cair orvalho Nos olhos de um apaixonado Saudade vem de madrugada E deixa o peito machucado Saudade faz o coração Quase parar dentro do peito Saudade não tem compaixão Saudade é dor que não tem jeito E quando um grande amor se vai, tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz, mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração Bate no peito e grita alto sem parar Se não voltar aquele amor é o fim de tudo E nessa hora a gente chora sem querer A vida sem um grande amor não tem porquê Saudade dói o dia a mais no amanhecer Saudade faz o coração Saudade é dor que não tem jeito E quando um grande amor se vai, tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz, mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração E quando um grande amor se vai, tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz, mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração Bate no peito e grita alto sem parar Se não voltar, aquele amor é o fim de tudo E nessa hora a gente chora sem querer A vida sem um grande amor não tem porquê Saudade dói o dia, mas no amanhecer Saudade faz cair Orvalho A melhor festa do mundo é a festa de peão Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração pular E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração doer Saudade aperta, faz o coração doer Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração doer A melhor festa do mundo é a festa de peão Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, iê, iê Saudade aperta, faz o coração doer Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração doer Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração doer Iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração pular Iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração doer Saudade aperta, faz o coração doer Saudade aperta, faz o coração doer Eu não posso nem pensar Que um dia te deixei Foi um erro, foi loucura Só agora eu enxerguei Você foi acreditar em tudo aquilo que falei Eu menti, eu menti, eu menti Você tem que perdoar Foi um erro, hoje eu sei Eu menti, eu menti, eu menti Estou a esperar Seu perdão Eu perdi, eu perdi A direção Venha perdoar Meu coração Que ficou Que ficou Na solidão Eu não quis te magoar E nem quero te perder Se você não perdoar O que é que eu vou fazer? Você foi acreditar Você foi acreditar Em tudo aquilo que falei Eu menti, eu menti, eu menti Você tem que perdoar Você tem que perdoar Meu coração Meu coração Que ficou Que ficou Que ficou Na solidão Que ficou Que ficou Na solidão Que ficou Que ficou Que ficou Na solidão Eu não posso nem pensar Que um dia te deixei Hoje vou sair pro abraço Quero caprichar no laço Pra laçar uma paixão Solidão Me apavor Aparecendo Explora No peito Descipião No coração Tirei O freio Ao terminar O rodeio Vou sair Na contramão Vou fazer o chão Tremer Não vou amanhecer No brete Da solidão Vou fazer o chão Tremer Vou amanhecer No brete Da solidão Vou rolar a noite inteira A paixão vai ser poeira Colorindo o meu espaço Vou Vou sair botando banca Vou fechar uma potranca Na arena dos meus braços Do rai Do rai Coração Não vou amanhecer no prédio da solidão Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira colorindo meu espaço Vou sair botando banca, vou fechar uma potranga na arena dos meus braços Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira colorindo meu espaço Vou sair botando banca, vou fechar uma potranga na arena dos meus braços Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Outra vez madrugada Vejo a chuva da janela embaçada E feito o vento As lembranças vão tomando os pensamentos Queria que a felicidade pôs a solidão pra fora, se for a saudade Se ainda me ama, não me deixe mergulhado na incerteza Se ainda me ama, dê notícias e sufoque essa tristeza Ligue ao menos Ligue ao menos Pra dizer Um pouquinho De você Eu queria Só saber Um pouquinho De você De você De você Calma Queria Queria que ela soubesse como eu estou Queria falar da saudade que em mim ficou Queria que ela soubesse do meu coração Queria que ela entendesse minha solidão Se ainda me ama Não me deixe mergulhado na incerteza Se ainda me ama Dê notícias e sufoque essa tristeza Ligue ao menos pra dizer Um pouquinho de você Eu queria só saber Um pouquinho de você Eu queria só saber Um pouquinho de você Eu queria só saber Sou mineiro, violeiro e ninguém tira farinha Mas sem mulher e viola sou um trem fora da linha Uai, uai, vejo só como é que é Eu seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejo só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejo só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejo só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Sou violeiro e toco qualquer parada Eu atiço a mulherada porque sei que o trem é bom Um bom mineiro é um caboclo apaixonado Se é solteiro ou casado não enjeita uma paixão Uai, uai, vejo só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejo só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejo só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejo só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Diz o ditado que o mineiro come quieto Na verdade eu sou esperto se o negócio é com mulher A loira é um queijo, a morena é um docinho E juntando os pedacinhos topo tudo o que vier Uai, uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Diz o ditado que o mineiro come quieto Na verdade eu sou esperto se o negócio é com mulher A loira é um queijo, a morena é um docinho E juntando os pedacinhos topo tudo o que vier Uai, uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejam só como é que é Seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que é Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Madrugada tudo é agonia, já é quase um novo dia Outra vez ela judia, Deus do céu, covardia Ela não veio, ela não veio Lua branca, lua encantada que clareia a madrugada Estou chorando na calçada, beijo pra mulher amada Que não veio, que não veio Bate o desespero, já não sei o que fazer Daqui a pouco um novo dia vai nascer e eu aqui sem ela Preciso me conter, me dominar pra quando o dia clarear Ninguém me vê nesse chorar aqui por ela Lua daqui a pouco vai embora, diz pra Deus, Nossa Senhora Que a saudade me devora aqui sem ela Lua daqui a pouco vai embora, diz pra Deus, Nossa Senhora Que a saudade me devora aqui sem ela Coração bate no peito, com a força de um tambor Tudo isso é saudade, saudade do meu amor Diz que vem e nunca vem, me deixa sempre sem ninguém Chorando na calçada Quando o grande amor apronta, a gente chora, a gente anda louco pela madrugada Coração toma juízo e aceite a realidade Eu basta nesse amor, chega de tanta saudade Coração finge de muito, sempre calma de surdo Quanto assunto é esse amor Meu coração só inventa, não sei como a gente aguenta Um dia acorda, arrebenta e a gente morre de amor Madrugada tudo é agonia, já é quase um novo dia Outra vez ela judia, Deus do céu, covardia Ela não veio, ela não veio Lua branca, lua encantada que clareia Madrugada estou chorando na calçada O beijo da mulher amada E não veio, e não veio Bate o desespero, já não sei o que fazer Daqui a pouco um novo dia vai nascer e eu aqui sem ela Preciso me conter, me dominar Pra quando o dia clarear, ninguém me vê Nem se chorar aqui por ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus, Nossa Senhora Que a saudade me devora aqui Sem ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus, Nossa Senhora Que a saudade me devora aqui Sem ela Coração bate no peito Com a força de teu amor Tudo isso é saudade Saudade do meu amor Se vem e nunca vem, me deixa sempre sem ninguém Chorando na calçada Quando um grande amor apronta A gente chora, a gente anda louco pela madrugada Coração toma juízo E aceite a realidade Dê um basta nesse amor Chega de tanta saudade Coração fingido e mudo Sempre dá um absurdo Quando o assunto é esse amor Meu coração só inventa Não sei como a gente aguenta Um dia acorda, arrebenta E a gente morre de amor Coração fingido e mudo Sempre dá um absurdo Quando o assunto é esse amor Meu coração só inventa Não sei como a gente aguenta Um dia acorda, arrebenta E a gente morre de amor Eu não posso Não posso acreditar Tudo acabou Que um sonho tão bonito Chegou ao fim Só pensando em seu amor Quase fico louco Será que o tempo fez você esquecer de mim? Como vai a sua vida? Como vai a sua vida? Gostaria de saber Pois a minha está perdida Foi embora com você Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te encontrar Eu queria te encontrar Eu queria te encontrar Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te encontrar Eu queria te amar Eu queria te amar Eu queria te encontrar Pois a minha está perdida Vou embora com você Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Eu queria te encontrar Te tocar, te abraçar Eu queria te amar Eu queria te amar Eu queria te amar Eu queria te encontrar Eu queria te encontrar Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Tô chegando de mansinho Conquistando com carinho O meu coração carente Aos poucos me envolveu O meu corpo enlouqueceu E eu fiquei dependente E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia Eu sinto nas minhas veias O pulsar dessa paixão Tem a força de uma enchente Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Foi chegando de massinho Conquistando com carinho O meu coração carente Aos poucos me envolveu O meu corpo enlouqueceu E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia Eu sinto nas minhas veias O pulsar dessa paixão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Vem a força de uma enchente Vem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou uma pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Iie, Iie, Iie Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar pensando que o mundo vai acabar O mundo só acaba pra quem deixa de amar Quem procura sempre acha, acredito no ditado Na virada do milênio, quero estar apaixonado Na virada do milênio, quero estar apaixonado Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar pensando que o mundo vai acabar O mundo só acaba pra quem deixa de amar Quem procura sempre acha, acredito no ditado Na virada do milênio, quero estar apaixonado Na virada do milênio, quero estar apaixonado Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar o amor em qualquer canto do Brasil